Não entenda, vá acompanhando lá, ver, ai de tarde, um beijo, não sei o que, ótimo, fulano com ciclano, quando alguém for dar algum depoimento, só apareceu um nomezinho assim do lado, tá ótimo, acompanha o rosto, esqueci quem é, não tem problema, aí de repente uma prova, tem oito pessoas na prova, fulano, ciclano, botulano, não é? Ótimo, quem ganhou? Pessoa salva. Parabéns para a pessoa, e a vida vai continuar, quando chegar no dia seguinte, que passar a edição do programa de novo, vai ter um monte de outras coisas que já alteraram, que teve uma dinâmica de madrugada, que obrigou o líder da casa X a botar as pessoas na cama, você vai ver o VT disso, o VT disso vai ser lá, composta as tritas e tal, e tá ótimo. E nessas primeiras dois cenários, o rolê mesmo é desfrutar dessa forma, assistir assim, sem muito, com desprendimento, se desprende os detalhes, vai acompanhando apenas as mudanças, o que acontece, uma briga ali, uma treta aqui, um beijo aqui, etc. Tchau, tchau.